Olá pessoal, hoje de maneira simples e rápida vou ensinar vocês a como consultar no aplicativo em tempo real a apuração do voto. Lembrando que esses votos estão sendo apurados diretamente pelo TSE e vai ser disponibilizado automaticamente no seu aplicativo desenvolvido pela própria TSE para uma forma de transparência entre os votos e as eleições. Lembrando pessoal que esse aplicativo está disponível na Play Store, vou deixar o link no vídeo para vocês acessarem direto, então bora lá para o aplicativo, onde eu vou te mostrar como você utiliza e como você baixa esse aplicativo. Bom pessoal, como que eu faço então para baixar esse aplicativo? Lembrando que é o aplicativo oficial do governo, então ele está disponível já na Play Store, lembrando que esses resultados são oficiais, tá? Então bora aqui e vamos pesquisar resultados. Se você não encontrar dessa forma, eu vou deixar um link ali na descrição do vídeo, no vídeo aí do canal. Eu vou deixar um link na descrição do vídeo com o aplicativo aqui direto da Play Store. Então você vai vir aqui ó, Justiça Eleitoral, não entre em outros, tá? Esse daqui é o oficial do TSE, não se esqueça, tá? Então simplesmente acessa esse aplicativo, vamos fazer a instalação, vamos só aguardar então a instalação dos resultados aqui, que é no caso o aplicativo do governo. Após baixar o aplicativo, simplesmente você vai abrir esse aplicativo, você vai ver que é oficial aqui mesmo, ó. Vamos só aguardar então ele iniciar completamente. Eu vou te mostrar como você consegue consultar ou visualizar. Aqui de imediato ele já traz um tutorial básico, ó. Entendi, vou aceitar os termos. Permitir, se eu permitir que ele acesse a minha localização, ele vai mostrar para mim o meu estado. Então eu vou permitir, permito aqui o acesso e a partir desse momento ele mostra as eleições 2022, os resultados, os resultados até o momento não teve nenhum resultado ainda divulgados. Lembrando que esses resultados vão subindo conforme for contabilizando lá em Brasília, tá? No momento da eleição, você pode ver que tem o horário aqui do local, a última atualização, tá? Essa atualização aqui é dos resultados, até o momento não teve atualização justamente porque ainda não foi computado nada. Mas você também tem a possibilidade, ó. Eu quero ver, além dos presidentes, eu posso clicar aqui em cima, ó. Em Brasil, eu posso escolher o estado que eu quero visualizar. Se eu quiser escolher só o Brasil, que são os presidentes, eu confirmo aqui só no Brasil. E ele vai trazer para mim os resultados dos presidentes. Apenas. Se eu quiser ver de algum estado, eu volto aqui e coloco o estado que eu quiser visualizar. Eu quero visualizar São Paulo, ó. Confirmo São Paulo, confirmo aqui embaixo. E a partir desse momento ele atualiza, mostra os presidentes. Lê embaixo, ó. Governadores de São Paulo. Então você tem todos os governadores e como está também o resultado para eles, tá? Vamos lá, então, acompanhar todos esses resultados. Então os senadores do estado de São Paulo e você pode fazer esse acompanhamento em tempo real. Você pode acompanhar em tempo real porque aqui, nesse horário de atualização, ele sempre vai estar atualizando. Você pode ver que ele já atualizou novamente, ó. E quando estiver sendo computado os resultados, você vai visualizar diretamente pelo esse aplicativo, beleza? Comente, então, qual candidato você está apoiando, pessoal. Vamos encher os comentários aí, beleza? E é isso, pessoal. Boa sorte aí a todos e até o próximo vídeo.